Que interessante, Doutor Vitor. Maios e trampões! Doutor Vitor, entra! Que bonitinha, Doutor Vitor! Luta! Muito bom! Essa é uma homenagem ao Sergio Mambetti, que a gente preparou um segredo, ninguém sabia. O Etevaldo usou a imaginação de vocês para simular uma viagem pelo espaço. Esse aqui é o nosso querido Carlos Mambetti, filho do Sérgio, que veio fazer o papel do pai dele. Olá, pessoal! É incrível, 30 anos depois, eu estar podendo fazer essa homenagem a um personagem mais importante da história do meu pai. Como foi você se olhar no espelho? Quando o querido Cabral foi lá em casa me maquiar, me caracterizar para a gente fazer um teste, aí quando eu vi a foto, eu mandei para os meus irmãos e eu falei, tá parecido! Tá parecido! Tá parecido! O que mais eu poderia fazer com tomate, cebola, alho, um pouquinho de orégano e outras coisinhas que eu não posso revelar, porque são um segredo de família. Ah, um molho para macarrão! Exatamente! Que bom! Deixa eu me ajudá-lo, tio! Não! Nino! Raios e trombões! Me deixe cozinhar em paz, menino! Como ele sempre falou, o tio Vitor é o maior personagem dele. É um personagem que acompanha ele por 30 anos e um reconhecimento de todo mundo o tempo inteiro. Boa tarde! Velocely! Boa tarde, doutor Vitor! Quem fez esta sujeira aqui na minha sala? Nino! Nino! Sérgio Manberti foi o primeiro ator que eu escolhi para o elenco. Foi um convite e ele já era um ator consagrado de teatro e de televisão. E ele veio conhecer o projeto e ficou encantado com o personagem e com todo o projeto. E a força que ele deu para nós, da equipe, porque ele trouxe toda a bagagem dele e o prestígio dele, confiando na gente, que éramos todos muito jovens. Então, enfim, é recíproco, assim. Ele ganhou muita coisa com o Castelo e o Castelo ganhou muito com ele. Ah, tio Vitor! Que bom para o senhor! Que bom para o senhor! Pois é, imagine que eu estava vindo para a festa quando encontrei aquele sujeitinho horroroso do Doutor Abopino! E ele me disse que a festa seria no outro lugar! Mas, tenho visto, eu cheguei a ter! Tchau, tchau!